A leniena tristeza Tem a música toda só que me esquece da letra Tenho completa O refrãozinho é O amor assim não dá pra esquecer Gosto de ti Eu nem sei o quanto Eu amo a filha e te amarei O amor assim Não dá pra esquecer Gosto de ti Eu nem sei o quanto Eu te amo a filha e te amarei O coração me deu uma aventura de ilusão Nos beijamos ao som de uma canção Amor nesta noite de verão Que o meu coração te entreguei E por ti me apaixonei Dei-te todo o amor que eu tinha Pensando que tu eras minha Como é que eu fui capaz de amar-te tanto assim Sei que tu não gostas de mim Como é que o tempo vai curar Como é que eu fui capaz de amar-te tanto assim Sei que tu não gostas de mim Como é que o tempo vai curar Mas por ti me apaixonei Desce e chora Desde que foste embora Desde que foste embora Ai, 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 ai Sou mal desdém Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não, 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 não